como é que vai se fazer uma liderança mundial em um exército com apenas pessoas velhas a China passa a ter aquele problema do útero artificial como uma questão de segurança nacional e aí o útero artificial vai entrar em toda essa discussão e se vem falando de fazer com que as mulheres não tenham o monopólio da reprodução, porque as mulheres hoje já tem o monopólio da reprodução se vocês forem pensar, porque é ela que engravida, é ela que pode ter, escolher ter criança ou não, sabe, tem interrupção de gravidez aí que na prática pode acontecer não que defendemos isso, só apenas pontuando, e existem todos os métodos artificiais, na verdade não precisa do homem, então a mulher colonizou a reprodução, agora o homem não tem nenhuma força, se o homem quiser ser pai, como é que ele vai ser? Ele vai ter que arrumar uma mulher, mas se ele não quiser uma mulher, ele vai querer adotar, mas ele não quer adotar, ele quer uma criança que seja do gene dele, quer ter um mini, um mínimo e máximo poder, um mini Fábio Queiroz um mini Fagner Alves Oi, o Fagner aqui, já deixou aqui pra gente um super chat muito obrigado Fagner Alves doando aqui 2 reais pro canal Be a character doing a shakka sign with his hands saying cool valeu! Cool! Cool! Muito obrigado pra ajudar aqui o canal Fagner Alves será que essa descrição do sinal foi o Fagner, foi você que escreveu ou que ficou muito legal a escrita em inglês, ou será que traduziu e não apareceu o sinal que você colocou aqui no no meu próprio sistema aqui de live, será? muito obrigado, boa noite Haru boa noite a todos vocês então assim, o homem essa que é a grande questão vamos lá pensar não sei se vocês já pensaram nisso é um tema que a gente já debateu aqui mas é bom voltar o homem se quer ter filho ele vai fazer o que? ele vai ter que arrumar uma mulher mas é o grande problema o homem não quer ter mulher agora ele tá fugindo tá fugindo da mulher não tá, a situação não tá mais interessante ou tá muito arriscada é uma pera fazendo um gesto escrito legal em cima muito obrigado Fagner eu acho que fizeram a tradução da pera porque o sistema não conseguiu ler muito obrigado pelo superchat então, aí a gente tá nessa situação você não vai precisar da mulher mas aí você não quer entrar em todas as problemáticas jurídicas existenciais que é se relacionar seriamente com uma mulher e outra coisa você vai ter que depender dela pra querer ser criança como é que um homem vai ganhar autonomia em relação à reprodução? seria com os úteros artificiais porque aí você não precisa do útero artesanal da mulher natural da mulher você teria um útero artificial que poderia gerir a criança aí a criança só vai ter pai pode ser uma situação dessa a China pode entrar numa situação a gente já viu notícia sobre isso dos chineses investindo no útero artificial levar essa ideia aí pra tentar resolver o problema a matéria aqui do Brasil só que qual é a situação, gente? qual é que é o grande problema? é o fato que a inteligência artificial e a tecnologia parece que não vai entregar aquilo que tá prometendo o que a gente tem recebido de tecnologia são essas redes sociais é isso que a gente vem batendo sempre na tecla imagina a época dos Jetsons em que você fazia o desenho ou dos Thunderbirds na década de 70 que você imaginava a época que a gente tava vivendo com robôs com altas tecnologias com carros voadores a ciência não entregou nada disso na verdade a tecnologia foi andando bem devagarinho e a inteligência artificial tá entregando pra gente máquina de reprodução de fotografias e desenhos sempre com o mesmo estilo um chat GPT que faz sumário do que encontra no Google é muito pouco essa inteligência artificial ainda pra estabelecer o transumanismo alguns ainda estão esperando pode ser essa inteligência artificial flop aí ainda mais diante de guerras será que a gente vai ter conflitos? a gente tem vários imponderáveis primeiro porque você entra num deslocamento da guerra da Ucrânia os Estados Unidos muito dificilmente vai ter recurso pra conseguir manter os elencos ali protegidos e ainda ajudar Israel entra aí Israel numa situação que pode levar a uma crise humanitária forte entra também no desafio de uma guerra de túneis que são Hamas faz na faixa de Gaza então você imagina a dificuldade que será uma guerra dentro de túneis por maior seja a superioridade élica de Israel e a gente não sabe quem entra pra ajudar o Hamas nessa história toda e isso vai ou até que qual o tamanho do Hamas e qual o tamanho do Hezbollah também aí pode entrar Irã em algum momento os Estados Unidos podem dar um falso um passo em falso e levar a Rússia a tomar algum tipo de medida a situação do mundo ela escalou muito rápida e a gente está diante de imponderáveis que a gente não sabe direito o que vai acontecer a gente tem que ir acompanhando dia a dia essa questão da taxa de natalidade era o imponderável a gente estava analisando dia a dia a gente estava tendo que toda hora olhar pra aquelas notícias chatíssimas dizendo que na verdade é o clima vamos salvar o clima vamos unir as mãos e ficar todos velhos vamos diminuir a população esse era o discurso do zeitgeist do tempo só que a gente viu em um ano isso aí simplesmente derreteu porque eles não não tiveram mais como negar o problema que vai ser uma população só de idosos porque preste atenção se o mainstream continua de uma forma irresponsável dizendo que não há problema na taxa de natalidade você vai aprofundando a crise demográfica cada vez mais então o fato do mainstream já começar a colocar em pauta a crise demográfica é porque de forma palatável já começa a dizer aí que as coisas fugiram do controle alguma que a gente sabia que era a nossa aposta eles sabiam como abaixar a taxa de natalidade mas eles não sabem como aumentar a taxa de natalidade aí a gente vem para essa discussão aqui do Brasil o Brasil a gente está numa situação que a gente tem uma economia não diversificada a ponto de incluir esses idosos a gente tem um etarismo muito forte isso é verdade é um preconceito em relação à idade nas empresas e a matéria até fala de consumidor mas isso vai também para você contratar pessoas mais velhas até fala aqui seja com consumidores seja com profissionais esse é o etarismo um preconceito de que em relação da idade você não conseguiria fazer as coisas de uma forma rápida de uma forma inovadora de uma forma complexa como os mais jovens e o Brasil já passa a ter uma população com mais velhos do que jovens já é assim e olha como a gente vai ter uma guerra de mentalidade com uma sociedade brasileira com uma economia que não se diversifica com uma industrialização que não ocorre dependente muitas pessoas dependentes do estado social não vai ter recursos para conseguir se sustentar numa situação em que você tem uma crise demográfica e que você explode o número de pessoas mais velhas em relação ao número de pessoas mais novas lembrando não é apenas o número de pessoas mais novas não é apenas você ter pessoas mais novas é você ter pessoas mais novas qualificadas para trabalho e o Brasil tem uma crise de natalidade uma taxa de natalidade não qualificada isso a gente não fala do ponto de vista humanitário não existe isso seres humanos que são qualificados e os seres humanos não qualificados em relação ao próprio ser humano não a gente fala do seguinte ser qualificado profissionalmente a taxa de natalidade no Brasil está concentrada na população mais pobre então você vai ter mais pessoas em situação de pobreza nascendo do que pessoas em situação de riqueza então você vai ter os jovens que nascerem a maioria deles não vão ter capacitação para poder ter produtividade gerar lucro e por sua vez impostos para o Estado e se não gerar tributos para o Estado como que o Estado vai direcionar esses tributos para o pagamento da Previdência Comfort and Illusion Numas to the E aí